Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos à minha casa. Vamos começar hoje, segunda-feira, dia 10 de outubro, esse vlog. Agora são 8h40 da manhã. Eu acabei de tomar um café, aí agora eu vou trocar de roupa, me ajeitar, aí eu tô na dúvida do que começar a fazer. Mas espero que vocês gostem, fiquem aí comigo. Hoje tem que arrumar aquela baguncinha de fim de semana, né? Tem que tirar roupa do secador, tem que lavar roupa, tem que organizar ali a mesa que tem umas roupinhas, umas coisinhas ali que eu não fiz nada fim de semana. Então tá aquela baguncinha, né? Mas hoje eu tenho que levar o Duque pra banho. Eu só marquei banho, esqueci que hoje era banho e tosa, gente. Vou ver se tem como fazer a tosa junto, senão... Ele vai só tomar banho hoje e vejo se eu consigo o horário pra amanhã, né? Hoje o Lelê tem piquenique no colégio, então eu preciso passar na padaria que eu já encomendei, já mandei mensagem, né? Encomendei que ela tem que levar salgadinho, bolinha de queijo. Tem que passar na padaria pra pegar, levar lá pro colégio, levar Duque pra banho, gente. Tem muita coisa. Eu queria ir ao shopping. Sem ela, né, junto. Eu queria ver umas coisinhas lá pra ela, mas sem ela tá junto. Não sei se vai rolar, porque hoje tá corrido. Mas, enfim, fiquem aí com a gente. Não esqueça, ó. Deixa o like se você for novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Aperta aqui embaixo, ó. Se inscrever-se pra fazer parte do nosso canal, tá bom? E bora pro vídeo. Aqui temos um cachorrinho muito bonitinho. Cadê o amor da mamãe? Cadê o amor da mamãezinha? O amor da mamãezinha? Cadê o amor da mamãezinha? Vai se deitar pra fazer um carinho, mamãe. É, mamãe. Olha como é que ele tá cabelhudo, gente. Aí, ó, meia da lerê, que a gente saiu ontem. Toalhinha do papai, que ele foi pra academia quando ele voltou, o Duque adora. Aí, pegou. Aí, aqui, eu preciso tá tirando, ó, essas roupas, tá vendo? Doce catou. E a plantinha, como é que ela tá linda, gente? Só que ela tá virando, ó, aqui, ó. Eu botei a frente dela pra cá. Ela tá se virando toda pra janela. Acho que elas vão rodando, será? Porque olha esse lado, como é que tá maravilhoso. Aí, eu vou rodar esse lado pra frente, aí ela vira pro outro lado. Pro outro lado. E assim a gente vai vivendo, né? Mas ficou lindo, ó. Ela gostou daqui. Tá vendo? Ó como é que ela tá aqui à frente. Virou tudo pro outro lado. Tá doida. Tá doida ela. Tá doida, ó. Tá vendo? Aí, ela pôs... Aí, ela vai se virar todinha pra lá. Aí, a gente vai ficar como? Rodando. Rodando pra lá, rodando pra cá. Então, tá assim, tá vendo, gente? A sala, o sofá até que não tá bagunçado, não. Só organizar a almofada e os controles que ficaram jogados. Aqui, a mesa que tá... É, a agenda da Lelê, ó. Tampar aqui porque é do colégio, né? A agenda pra eu arrumar. Eu tenho que arrumar aquelas roupinhas ali. E ele é meu tênis. Pronto. Então, eu fui pra... Fui caminhar no parque. E deixei o bichinho ali. Então, é isso que tem que fazer por aqui, ó. Na sala. Né, filho? Acabei de descer com alguém. Cheguei da academia. Peguei alguém. É que já tinha... Já tava no laço da hora dele. Olha o xixizão. Ele fica segurando até o último instante, tadinho. Não adianta. E papatinha? Ixi, o meu coração. Vem. Vamos lá fazer um cocôzinho primeiro. Depois você sobe. Ele já quer subir. Olha o dia que hoje está, ó. Céu azulzinho. Mas está, ó. Ventando bem. Mas está bem quente, gente. Bem quente. Agora, quando eu subir, eu vou estar feijando fogo. Agir o almoço correndo pra tomar banho. Ele ia tomar banho. Farmeria. Não, farmeria não hoje. Hoje é piquenique. E aí... Levo ela pro colégio. Levo a duque pra banho. Só quando eu voltar que eu vou organizar a casa. Agora de manhã não vai dar. Só fiz as camas, só. Feijão. Já cozinhou. Acabei de desligar. Só esperança a pressão dele. Pra gente temperar rapidão. E aqui eu vou fazer esses... Kiabo pra mim. É só pra mim. Só eu que como. Vou fazer só esse pouquinho aqui agora pro almoço, tá? Porque eu não tô jantando comida, né? Então eu vou fazer só essa quantidade aqui, ó. Pra eu conseguir consumir ela toda agora, né? Já lavei ele bem lavadinho. Sequei um por um. Ainda deixei aqui nesse paninho de prato, ó. Pra secar mais ainda. Aí eu vou cortar. E refogar um alinho e refogar ele. O segredo é você não ficar mexendo ele na panela, sabe? Não botar muita água. Não ficar toda hora mexendo ele. Porque se você ficar mexendo ele na panela. Aí ele solta a baba. Fica todo empapado. Então é só você lavar. Seca bem. Tem que tá bem sequinho, hein? Tá? Aí agora a gente corta. E aí refoga um alinho. Joga ele. Dá uma refogada rápida. Colocou um pouquinho só de água. Tampou. Acabou. Não mexe mais, tá? Se precisar de mexer, mexe assim a panela, sabe? Não fica mexendo o culé dentro dele, não. Pra não soltar a baba. Eu vou te mostrar depois ele prontinho, gente. Eu adoro, 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 adoro. Eu tava louca pra comer. E eu sempre fico com preguiça de fazer só pra mim, né? Mas eu falei assim, ah, não. Vou fazer e vou comer. Porque na rua eu não tenho coragem de comer, não. Eu sou chata. Enfim, deixa eu temperar esse feijãozinho. Arrozinho tá pronto. E vou cozinhar rapidinho também a carne. Vou botar na pressão também. Porque a gente tá em cima do laço. Não vai dar tempo. Ó. Já cortei. Aqui ele é o tamanho que eu gosto. Se você gosta maior. Ou mais fininho. Enfim. Cada uma com seus gostos. E aqui na panela eu coloquei um pouquinho de alho. Um pouquinho de óleo. Tá vendo? Vou esperar esse alho dourar. Que eu gosto dele bem douradinho. Quando ele estiver bem douradinho, eu vou jogar aqui o que há. Aí dou uma misturadinha rápida. Coloco um pouquinho de água e de sal. Pronto. Acabou. Não mexo mais. Tá delícia. Já temperei o feijão. Tá ele pegando o gosto, né? Você vendo? Dando uma engrossada. Tá uma delícia. Aqui é o quiabinho, ó. Eu gosto dele bem cozidinho. Então eu coloquei mais água e tampei. Mas se você gosta albente, só ficar vigiando. Tá? E aqui eu tenho sua carlinha aqui, ó. Tô refogando. Vou botar ela na pressão correndo. Depois eu vou colocar aqui umas batacinhas pra ler. Porque ela come esse arroz com batata. Também tá uma delícia. E o arrozinho já tá pronto. Prontinho, gente. Comidinha. Delícia. Quiabinho pegou um pouquinho na panela? Pegou. Mas tá uma gostosura. A carne não deu pra esperar, né? Eu ia esperar ela secar pra poder dourar e tudo. Mas a gente tá muito atrasado. Não dá tempo. Então vamos correr pra almoçar e sair e partir pro colégio. Hoje foi dia de banho do Duque. Tô aí mostrando pra vocês um pouquinho. Acabou que eu esqueci de marcar a tosa junto, gente. Minha cabeça, sei lá onde que tava. Amanhã eu volto com ele pra ele fazer a tosa. Gosto de fazer certinho todo mês, né? Oi, gente. Pós banho do Duque, acabou que eu nem voltei aqui, né? Pois é. Chegamos em casa. Aí eu fui descansar um pouquinho, né? Porque é uma luta voltar com ele. Já contei aqui pra vocês daquele que aí pro chão. E eu não deixo, porque ele acabou de vir do banho. Ai, meu pai. Enfim. Aí dei umas descansadinhas. Depois eu fui lavar roupa, né? Lavei umas roupas, estendi e nem filmei mais nada. E organizei umas outras roupas também da Letícia. É... Pra eu doar e umas outras pra eu vender. Enfim. Tava separando tudo isso. Acabou que eu nem voltei. Agora acabei de pis... Tô esquentando. Já tá fervendo já o feijão. E eu acabei de terminar a carne com batata. Vai ser a jantinha do papai e da Lelê. Lucas tá no rio, né? Não tá aqui. Então, só pra eles dois. Tá ótimo. Super dá aqui. Vou mostrar pra vocês. Tava uma cara ótima. E um cheiro delícia. Ó. Carninha com batata. Deixei secar bem, né? E o feijãozinho eu fiz na hora do almoço. Já tá fervendo. Vou só esquentar o arroz. No micro-ondas ali pros dois. E pronto. Acabou. Jantinha pronta. Vem finalizar o vlog com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like pra mim, que é muito importante. Comentar, que também é muito importante, gente. Pra ajudar a ir rodar o meu vídeo, tá bom? Pra entregar pra outras pessoas. Se você for novo, aperta aqui pra se inscrever. Quero deixar um beijinho pra Nancy. Uma querida aqui do canal. Que tá sempre aqui comigo. Em todos os vídeos. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Um beijo, querida. E um beijo pra todo mundo que tá sempre aqui também assistindo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.